Vamos ajustar os parafusos aqui, os dois até o fim. Solta e segura aí, pode ver que ela está sem ação, se não é o nosso amigo Marcos Estorchará e segurar, então agora nós vamos afrouxar os parafusos, teoricamente do jeito que está aqui com os dois parafusos até o final, ela deveria levar uns dois minutos para fechar a porta mais ou menos. Então abrimos tudo, e ela continua sem ação, não freia, não faz nada porque o nosso amigo está segurando ali, então vamos fazer somente um ajuste, até o fim do álbum fechado. Se soltar, não freia, não diminui a velocidade, nada. Pode ver que a instalação está perfeita, foi trocada a caixinha, chumbado, e era isso. Tchau. 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 Tchau.